Olá, aqui é o professor Roberto Silva e estou passando para comunicar que de 1 do 7 a 31 do 7 de 2023 estamos em recesso com os cursos que oferecemos na modalidade presencial e à distância, assim também aqui no canal, possivelmente não estaremos postando nada e pode ser que sim, depende o tempo, pois nós finalizamos a questão das aulas ministradas, mas estamos trabalhando na secretaria, fazendo matrículas de novos alunos na modalidade EAD, assim como na modalidade presencial, a partir de 1 do 8 de 2023. Então se você pretende estudar teologia hebraico ou grego conosco, o momento de você entrar em contato conosco é agora, nesse mês de julho. Então o meu contato é o 11 9 70 98 42 32. Você entra em contato conosco repetindo 11 9 70 98 42 32. Esse é o número que eu atendo a respeito das matrículas, a respeito dos cursos que oferecemos e até ministrações de simpósios, seminários, palestras, conferências e etc. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou Roberto Silva, o nosso canal tem mais de 200 vídeos relacionados à teologia acadêmica, eu sou doutor em ciências da religião e há 16 anos trabalho na docência teológica, e o canal é uma forma de divulgarmos o nosso trabalho, compartilharmos conhecimento, para que as pessoas também saibam do nosso trabalho e aqueles que quiserem fazer parte do corpo dissente dos nossos alunos, tenho certeza que serão tratados como alunos VIPs, com grupos de WhatsApp, plataformas exclusivas para auxiliar vocês na aprendizagem. Então, todos inscritos aqui no canal, eu gostaria que vocês me ajudassem compartilhando o vídeo, convidando as pessoas para que pudessem se inscrever, já são quase 2 mil inscritos aqui no canal, gostaria muito da ajuda de vocês para que possamos chegar no número de 2 mil inscritos. Então, você que está assistindo, por favor, escolha um vídeo do canal, compartilhe com algum amigo para que o mesmo tenha acesso ao conteúdo, e assim ele possa se inscrever, conhecer o nosso trabalho. Nosso canal é composto de vários conteúdos de teologia acadêmica. Então, aqui você encontra as discussões a nível de universidade de teologia, reconhecida pelo MEC, com várias discussões a nível acadêmico. Ok, queridos? Então, um beijo no coração de vocês, a todos os meus queridos alunos que fazem parte do canal, um forte abraço, bom recesso, e no dia 1 do 8, retornamos a todo vapor e animados. E você que quer se tornar aluno do professor Roberto, fazer parte do nosso corpo dissente de estudantes de teologia hebraico e grego, entre em contato conosco, 11 970 98 42 32. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, bom recesso, shalom!